É estranho, é estranho perder o seu amor, olhar pra trás e ver tudo que plantou debaixo de uma inundação, como eu vou fazer isso, olhar de volta para os meus 17 anos, em frente, de algum jeito eu consegui, eu preciso me ouvir, minha motivação é a minha própria história.